Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com o nosso Model Carreira com o Milan Episódio número, acho que esse aqui é o 50 já hein mano Vamos tentar igual no FIFA 17 bater a marca de 100 episódios aqui no Modo Carreira Mas eu quero passar de 100 episódios, beleza? Então conto com vocês aí deixando sempre o seu like Vamos tentar bater a metinha aí de mil likes Vocês estão conseguindo bater mil likes em todos os vídeos Então vamos tentar bater a metinha aí de mil likes, demorou? Bom galera, eu preciso resolver três assuntos com vocês O primeiro tem, mano, a minoria, a minoria mesmo falando que eu tô copiando um youtuber chamado BitFoot Eu fui atrás do canal dele porque eu não conheci, ele também não deve me conhecer, eu garanto Eu fui atrás desse canal BitFoot, ele também faz vídeos de FIFA E ele tem o Modo Carreira lá com o Milan, só que além dos Modos Carreiras com o Milan Ele tem uma série lá de Aceitando Todas as Propostas Que eu já vi diversas vezes nos recomendados, mas nunca cheguei a ver E aí eu me interessei hoje, né? Tipo, agora eu virei inscrito do canal dele porque eu gostei O conteúdo do cara realmente é muito bom E estão falando que eu tô copiando ele Então ó, só pra ficar claro Ele tem o Modo Carreira dele com o Milan e eu tenho o meu Modo Carreira com o Milan, beleza? Eu não sei como ele chegou no Milan Só que eu passei por duas temporadas no Rirona pra chegar no Milan, beleza? Então eu garanto que o BitFoot não ficou duas temporadas no Rirona Foi eliminado, ficou decepcionado com o Rirona e foi pro Milan E eu garanto também que ele não foi pro Milan do jeito que eu fui Porque eu fui porque eu não aguentava mais jogar a Liga E o Milan foi, de todos os times que apareceu pra mim, o Milan era o mais fraco, né? Dentre as circunstâncias de hoje em dia, o Milan era o mais fraco Então eu vim pro Milan por causa disso Então, não, eu não tô copiando o BitFoot Ele nem deve saber que eu existo Então, se por um acaso você vê isso, o BitFoot, um abraço A partir de hoje eu comecei a admirar seu trabalho E gostei muito da sua série de Aceitando Todas as Propostas É realmente incrível, velho O objetivo da série em si eu gostei bastante E hoje eu sou seu inscrito, mas você não sabe que eu existo Então, não, eu não tô copiando ele, cara Eu nem conhecia ele Porque, pô, eu não tenho tempo nem pra ver os youtubers que eu sou inscrito Então, a partir de hoje, porque estão falando que eu tô copiando ele Eu passei a conhecer, demorou? Segundo, galera, por favor, se inscrevam no meu novo canal Brunelizano Tá aqui na descrição, é sempre o segundo link Vão lá, se inscrevam E, por favor, assistam os vídeos Saiam The Last of Us lá, quase 40 minutos de gameplay O vídeo tá muito, muito da hora Me divertiu horrores editando Então, vão lá, se inscrevam e assistam os vídeos E me ajudem a bater a marca de 4 mil horas assistidas Eu creio que até o próximo mês a gente já bateu essa marca, beleza? Então, não se esqueçam, se inscrevam lá Terceiro assunto e último aqui Agora é sobre as contratações Pedir pra vocês deixarem jogadores, né? Para as posições que eu precisava Pro time titular eu precisava somente de um MC pro lugar do Bonaventura Pro time reserva eu preciso de um lateral direito Talvez sim, talvez não, pro lugar do Conte Um MC pro lugar do Bonaventura também Um MEI pro lugar do Bolaia E um atacante pro lugar do Cavani Caso ele seja vendido E, bom galera Pra lateral direita É, disparado Disparado mesmo Vocês pediram muita contratação Tanto que foi o jogador mais pedido nesse episódio O Odriozola Odriozola Já coloquei ele aqui Só que faltam aí 12 dias Pra ele ser É, terminar a observação dele Então a gente vai ter que jogar E vambora aí Ele tá na Roma atualmente Em segundo colocado O mais pedido foi o David Neres Porém, faltam ainda 5 dias Pra gente saber tudo sobre ele E pra contratar o David Neres Ele é ponta direita Só se a gente vender o Niang Ou o Yerzabal Ou o Suso Né, vocês me falaram que não é Suso que se fala É Suso Então, só se a gente vender eles Bom galera E depois os mais pedidos foram Meier e Richardson O Meier tá aqui de boa E o Richardson vai demorar Não sei porque zerou aqui Eu só vou poder saber o relatório dele daqui a 18 dias Eu não lembro mais qual era o relatório dele Mas, seguinte Os dois se vier Vem pra disputar a mesma posição Meio atacante no time reserva Então, já que é pra ser reserva Eu prefiro pegar o Richardson Caso a gente negociasse o Rakan Ou a gente negociasse o Lemar Alguma coisa assim Eu poderia contratar o Meier Porque ele é meia atacante Meia esquerda e segundo atacante Então, mas aí no caso O Meier eu vou pagar a multa recisória dele Beleza? Então, a gente vai ter que esperar galera Vamos ter que avançar o calendário aqui Em quarto lugar Vários jogadores Galera Primeiro o Sergio Roberto Vocês pediram muito ele Ele é uma boa opção Pra ser reserva Concordo Porque ele pode pegar de lateral direito O volante MC Depois vocês pediram muito O menino Icard Mas eu acho inviável A contratação dele Pelo valor Não dá Pediram muito o QSE Porque ele está no Milan Então, provavelmente o QSE Ou que se é Enfim Provavelmente eu contrate ele E também pediram Muito a contratação do João Cancelo Pra lateral direita Só que o lateral direito Mais pedido Foi o Odriozola Aqui Então, provavelmente Eu faço uma votação Alguma coisa desse tipo Galera E em quinto colocado Muito interessante Mano Pro ataque Vocês me pediram muito Belote Só que o Belote Tá entre set Basicamente Entre setenta e cem milhões Pra contratar E o Firmino Vocês me pediram também Bastante ele Mano O Firmino Seria uma contratação Viável aqui pro time Seria até legal Contratar o Roberto Firmino Ele tá num valor Bem salgado também Mas entre Belote E Firmino Eu prefiro Belote Né galera E também Ainda em quinto lugar O Khan Pra ser o nosso MC Provavelmente Titular Caso venha E em sexto e último lugar Vocês me pediram O TT Mas ele tá Acabou de se transferir Pro Borussia Monchengladbach Bom, já conversei com vocês Sobre tudo Todos os reforços Etc e tal Plans e flores Vamos pegar aqui O nosso time titular Já tá selecionado Vamos para o jogo Contra o Borussia Dortmund Último jogo aqui Da fase de grupos Da pré-temporada Vamos agora usar O nosso uniforme Número 1 Né Pela primeira vez Eu vou colocar eles Pra irem de cinza Com branco Vamos ver aqui O time É Eu vou Eu vou Qual outro zagueiro? É O Enema joga de zagueiro Mano Não, não joga O jogo me trolou Então eu vou com o time Assim mesmo galera Vamos assim mesmo Na reserva Fica esses caras aqui Deixa eu só inverter aqui Pá Não sei o que Plans e flores E é isso aí mesmo Então vamos lá Pro jogo contra O Borussia Dortmund Bom galera Isso aí Último jogo Do Torneio Champions Aqui Pela fase de grupos Né A gente já está Nas semifinais Então vamos lá Lembrando que eu vou mostrar Somente os gols Aqui dessa pré-temporada Beleza? Se a gente chegar na final Pode ser que eu faça o jogo inteiro Mas acho difícil Vamos lá Tendo algum gol aqui Eu mostro pra vocês Vamos nessa Rakan André Silva Vamos Susso André Devolvi Susso Passou do primeiro marcador Bateu Mas que Golaço Do Susso Moleque É isso aí É gol do Milan Aqui na pré-temporada Lembrando que eu não estou Narrando o jogo E gritando gol E botando música Porque é pré-temporada Aqui né E eu só vou mostrar os gols Mesmo Pra vocês E é isso aí Fizemos um baita De um golaço Tentei um drible aqui Deu certo A marcação ficou E eu bati pro fundo do gol 1x0 pro Milan Boa aventura Que drible feio Brunelli Que que é isso Olha o bolão André Silva Um drible mais horrível ainda Golaço Me perdoem Eu não sei driblar Mas eu queria saber fazer Acho que Deixa eu ver Acho que o Rodrigo Ele dribla bem pra caramba O Adolfera também Esses caras Sabem Manjam muito De fazer uns dribles E tal Mas pô eu não manjo Só driblezinho feio Mas é o suficiente Pra gente ganhar os jogos Às vezes sim Às vezes não Há controvérsias Há Mas não tem problema 2x0 Olha que bolaça No Albameyang Aí é o gol do Milan Hein velho Gol do Milan Albameyang Golaço velho Bela bola Albameyang Livraço Ali Não deu tempo De chegar E ele faz O golaço Merecido Porque o Borussia Dortmund Tá chegando Muito mais Que a gente E é 2x1 Bom é isso aí galera Fim de papo 2x1 A gente venceu Não jogamos bem A gente venceu Mas não jogou bem Só deu Borussia Dortmund Como vocês podem ver Eles foram muito melhores Melhores que nós Em campo O melhor em campo Foi o André Silva Aqui a escalação Depois eles mudaram Por uma 3-4-3 E é isso mano Vencemos Mas não jogamos bem Bom galera Isso aí No nosso grupo Grupo A A gente passou em primeiro Com 3 jogos 3 vitórias 9 pontos O Borussia Dortmund Passou em segundo Com 3 jogos 2 vitórias 1 derrota E 6 pontos No grupo B Passou o Barcelona E Boca Juniors E a gente enfrenta o Boca Que ficou em segundo Colocado Né? Exatamente Barcelona e Borussia Milan E Boca Juniors Beleza Vai ser da hora Esse jogo aqui hein mano Dinheiro da premiação Ganhamos 2 milhões e meio de euros Bom Fracassou a negociação aí Com o Guarnoni A gente recebeu uma oferta Pelo Zigoni E o Ricardo Rodrigues Muitos de vocês Estão reclamando Que o Ricardo Não é bom jogador Né? Que vocês querem Que eu venda ele Bom Depende Tudo vai depender Aqui do Chelsea Vamos dar uma olhada Aqui a oferta Pelo Zigoni De 2 milhões e 100 2 milhões e 150 mil Vou aceitar aqui E pelo Ricardo Rodrigues Eu posso pedir Até 55 milhões Então vamos lá Negociar Bom É isso aí galera Eu vou começar pedindo 60 milhões Aí eu abaixo Para 50 e tals Mas vamos pedir alto Porque se eu vender O Ricardo Eu quero um lateral esquerdo Top altura Eles querem pagar 43 A multa recisória Não me interessa Vamos fechar em 55 Conte O que vocês acham? 55 é um valor bacana 49 e 500 500 galera É Vou tentar pedir aqui Então 50 milhões Vai Vamos fechar 500 mil a mais Faz diferença sim E o Conte Aceitou pagar 50 milhões Vou perguntar para vocês Agora lá no meu Instagram Qual lateral esquerdo Eu compro Salve galera Estou gravando Modo carreira Agora aqui com o Milan E eu estou prestes A vender o Ricardo Rodrigues Por 50 milhões De euros para o Chelsea Me digam agora Aqui nessa história Um lateral esquerdo Para me contratar Para substituir o Ricardo Vamos lá Bom galera Antes da gente ir para o jogo Contra o Boca Juniors Então eu vou tentar Fazer uma contratação aqui Eu vou tentar A contratação do Frank Yannick Que se é Aqui para o nosso time Ele vale entre 27 e 40 milhões Vamos arredondar E vamos tentar O negócio aí Com o Atalanta É isso aí Vamos lá Vou oferecer Um meia aqui Vou oferecer O Bonaventura Vale 25 milhões Não Eles querem Um ponta direita E para a ponta direita Não dá Porque aí eu teria Que contratar um lateral direito Então vamos Negociar aqui 20 milhões Pampa Eles querem Ô louco Puxa Mosquei galera Mosquei Daqui uma semana A gente tenta de novo Bom e depois do fracasso Que foi essa negociação Aí com o QSE Vamos aqui Jogar contra O Boca Juniors Eu vou com o meu time Reserva Beleza A gente vai com o uniforme Eu vou com o preto Eu gosto muito desse preto aqui O Boca vai de Amarelo Galera Vamos dar uma olhada aqui No time Eu vou assim mesmo mano Eu só vou colocar o Bonucci Aqui E a gente passa A nossa braçadeira Para ele Também E é isso aí galera Deixa eu só dar uma olhada aqui No time né É que esse Bo Laia aqui Eu não curti muito não hein mano Eu vou com o Bertolatti Aqui Tá Possível saída do time Né Então é isso Agora sim Vamos Eu só vou arrumar aqui O banco galera Né Para a gente ter opções aqui Eu vou colocar Quem ainda não jogou Deixa eu ver Esse maluco aqui Não jogou Vou dar uma chance Para ele O Montolivo Não jogou Vou dar uma chance Para ele também Quem mais O Sosa não jogou Vai ter uma chance E aí Quem mais não jogou Aqui no time O Zigoni Também não jogou Vou dar uma chance Dar uma chance Para os caras Né galera Só para eles mostrar Um futebolzinho Para eles serem valorizados E vendidos Vamos para o jogo É isso aí galera Vamos lá para o jogo Galá Bombonera Milan e Boca Juniors Quase que uma final de mundial Né mano Só que é semifinal De Copa Europeia E de pré-temporada Vamos lá velho Rolou a bola Ah mano Mosqueira Para me ter colocado O Lapadula Ou Baca de titular Né Porque o André Silva Está jogando todos os jogos Mas enfim Vamos nessa aí Lembrando que eu mostro Os gols para vocês Beleza Vamos nessa André Silva Olha só Sousa Que bola No Oyazabal Pode bater Para o gol Defendeu Vamos o Niang Pô mano Não era para comemorar O gol de pré-temporada Mas estou comemorando Que jogo difícil Mas o Niang No último segundo de jogo Abre o placar E a gente avança Afinal Mano O Niang foi querer dominar Ajeitar para a canhota Niang Não faça isso Meu parceiro Nossa galera Eu estava suando aqui Mano Olha só Que jogo difícil Do caramba Vai acabar Aqui Vocês acompanham Acabou Eu nem consegui fazer Todas as substituições Mano Porque eu deixei Eu deixo para fazer Tipo Eu vou fazendo Conforme a bola sai Eu faço uma Sai Faço outra Aqui no segundo tempo A bola praticamente Saiu duas vezes Eu acho E eu fiz duas substituições Mas é isso Mano Vencemos O jogo foi bem difícil Mas é isso Estamos na final aí Para enfrentar O Barcelona Coletiva de imprensa Aí mano Vou participar Dar uma elogiada No Milo A gente ganhou 3 milhões e meio Por ter avançado Afinal Olha só Recebemos uma oferta Pelo Baco Uma oferta boa Relatório sobre o David Neres Chegou E sobre o Llorente também chegou Vamos dar uma olhada Aqui na negociação Com o Baca A gente pode pedir É eu vou tentar negociar E pedir Um 12 milhões e meio Galera Bom vamos lá Eu só vou tentar pedir Um pouquinho a mais Até porque Ele não é o Dormammu Mas eu vim Embarganhar Vamos pedir aí 12 milhões e meio Negócio fechado E olha só galera O Zigoni foi vendido E o Romagnoli recebeu Uma proposta do Borussia Mönchengladbach Eu não vou vender Porque ele é um dos meus Capitães aí Então Negócio Totalmente fora de cogitação Bom galera As negociações ainda Não foram liberadas Então eu vou esperar Eu acho que depois desse jogo Aqui já libera E aí eu já vou olhar Lá no Instagram Os laterais Que vocês me mandaram Porque o Ricardo Rodrigues Ainda não saiu do time Então nem adianta eu Fazer uma negociação Sendo que ele não saiu ainda Vamos para a final Da pré-temporada aqui Para jogar contra o Barcelona Vamos de Vamos de branco Esse uniforme azul Do Barcelona É muito lindo Velho Mas vocês vão conhecer aí Que me lembra um pouco O uniforme da Roma Não sei porquê Tá A gente vai com esse time aqui mesmo Para o lugar do Bonaventura Não Vamos assim mesmo galera Então Basicamente esse aqui é o time Todo mundo pronto Preparado e armado Pronto para a guerra Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez Para La Bombonera Vamos para o jogo E é isso aí mano Vamos lá La Bombonera Barcelona e Milan Para a final da pré-temporada Aqui né galera Eu quero ganhar né Mas se a gente perder Tudo bem Lembrando que o Mbappé É a camisa 10 dos caras Até porque eu comprei o Messi No Rirona O Barcelona comprou o Mbappé Para substituir E pagou aí E deu aí para ele A camisa de número 10 E olha só os caras Olha ele aí chegando Enfim Se tiver gols Eu mostro para vocês No Bonaventura Olha só o Milan já chegando Bola Laçando o André Silva Artilheiro demais Esse Silva André Esse tal português É muito bom galera Esse André Silva É um monstro Será que a gente precisa mesmo De um atacante? Precisa de um reserva né mano Para o lugar Do Cavani Que eu não dou muito like não É o Cavani Não que eu não goste dele Mas Ele vai Decair demais Enfim 1x0 para a gente Marco o Reus Calma Nossa senhora Gol do Barcelona Ousmane Dembélé Faz 1x1 aí mano Que jogada do Reus Sensacional Olha só O Bonucci foi para cima dele Ficou perdido E aí o gol né Dembélé com gol livre Empatou a partida 1x1 Acabou galera 0x0 1x1 aliás Vamos aí para os pênaltis Vamos lá Pianic bate a primeira cobrança Vamos lá Vai Pianic Que demora bicho Caramba Vamos lá Ricardo Rodrigues vai bater também Vou bater ali mano Forte Ricardo Boa Boa Mbappé Vamos lá Ai Mbappé Demora dos caras mano Ah no meio bicho Aí é triste Batei lá André Silva Não pode perder Boa 2x2 Sadio Mané O cara vai ficar parado 2 minutos ali Vamos Demora Demora hein bicho Mané Partiu Donnarumma Fiquei no meio Vacilão Agora eu não posso errar né Vamos lá Rakan Você é o melhor Batedor aqui do time Boa cara 3x2 Gerardo Piquet Peguei Nossa golaço Ah vamos Suzo Vamos lá garoto Bati muito forte mano Ah mas foi o gol ainda Ter Stegen não pegou Se eu pegar acaba Munir El Haddad Vamos Peguei Munir Hum Gol Bom agora a gente só depende de nós né Vamos lá Neymar Vai aqui mesmo Ah para de vibrar controle Não precisa tremer tanto assim Boa Tá lá galera Gol Vamos andar um calm down No agulho Fomos campeões aí da pré temporada Com o Milan Nosso primeiro título aqui nessa nova temporada A gente já consegue uma pré temporada aí Para dar um ânimo né Para o decorrer da temporada em si O time comemora bastante O gol foi aí do Leymar No cantinho No cantinho não né Rasteirinho É isso mano Conseguimos Fizemos o gol aos seis Eles empataram aos cinquenta e três E é isso velho Não tem comemoração não Ah tem sim Quero ver o Bonoteira levantando a taça no bagulho né Qual seria a graça se a gente não vesse O Ergueu o troféu né cara Vamos nessa Troféuzinho aí Pá Encher de cerveja E é isso aí mano Campeões da pré temporada Vamos lá Bonote Levanta logo E Isso aí galera Campeões mano Beleza Era só isso que eu queria ver Aqui as estatísticas Mais eles do que nós Melhor em campo Foi o André Silva E a gente foi campeão É galera E o Ricardo Rodrigues Foi vendido A gente recebeu Além desses Quarenta e seis milhões e meio Mais quatro milhões Para o terceiro campeão E aqui o nosso desempenho Na Champions né No torneio Champions E agora eu vou lá no Instagram Ver a sugestão que vocês me mandaram Para qual lateral esquerdo Eu compro Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri